O Cobrinha faz 4, vitórias primeiras, será o campeão da Copa Patrônica do Camp Nou. O Cobrinha na jogada é o... O Cobrinha jogou muito, jogou a bola pra dentro. Certo! O Cobrinha jogou muito, jogou a bola pra dentro. Certo! O Cobrinha jogou muito, jogou muito, jogou muito, jogou muito. A minha parte já melhorou. É... O Cobrinha de Brasília e concreto de Manaus. Final da... Segundo da Copa... Segundo da Copa... Patrão Sinuca. Galera da Betis que o Mildo só olha... Os jogos estão na plataforma aí. O campeão foi o... Gladiador e o contrato vice-campeão. O Mildo parou de ser um grande ministro, gerente de Palmas Betis. O Mildo está aí... Na sua tela. Você está acompanhando aí a grande final da segunda Copa Patrão Sinuca. Passa a parte de Palmas Betis. Temos 500 pessoas ainda acordadas assistindo. Ó, o Denis falou que está normal, senhores. Normal aí. Ô Denis, quem quiser... Direto do Camp Nou. Muita gente. Final da Copa Patrão... Segunda Copa Patrão Sinuca. Canal Sinuca, né? Direto do Camp Nou. Da Sinuca Brasileira. Concrete... E o Cobrinha. Que bola, hein? Concreta. Que bola. Passa de reto. Olha. 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 Nossa filha, dava 80% pra nem 20% da gente. Agora... É... Quem faz quatro senhoras do Camp Nou... Quem faz quatro senhoras do Panundíco. A prσιadora do Camp Nou... É... Que toma, meu querido Dan... Para... Que toma, meu querido Dan... Que toma, minha irmã. De Camp Nou... Que toma, minha irmã. Que toma, minha irmã. De Palma. De Palma. De Peço. É... Entra. Engra. Tum. Patrão Sinuco Segundo tornei Patrão Sinuco Direto do Campinou 47 minutinhos de live É É O querido Júlio César Júlio César, qual foi o tempo Maior que você fez de live Todo o seu percurso vitorioso Como youtuber Meu amigo patrão Meu amigo patrão Acho que foi O jogo do Chile ali do Maio Passou quase 8 horas Acho que foi esse Naqueles dias Temos o jogo do Maio Que foi bom Lá No Caxias também Mas Se for por isso A gente passa Às 10, 15 A gente faz o dia Sem prova Falou Senhores É isso aí pessoal Simplesmente tem Que tirar um cuido Da Cascola Nosso querido É Tá difícil Nossa Malha O que está na tela Boa Cera Nada está Perdido Pro cobrinho Pro cobrinho Será 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 Mas tem chance Tem chance ainda Mas está difícil No canal No sinuque no recanto Direto do Camp Nou Segunda coba Patrão sinuca Cobrinha Concrete Mano Segunda partida Primeiro Concrete ganhou 1 a 0 pro concreto 1 a 0 pro concreto Final Melhor de 7 Melhor de 7 Melhor de 7 Que faz 4 Melhor de 7 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 Cobrinha de concreto de Manaus, cobrinha de Brasília, hein, cobra d'água, tá um a zero pro concreto de Manaus, primeira partida, concreto é uma primeira partida, hein, o concreto joga muito, é o canal do Sonocano Velho, dentro do Campino da Suca Brasileira, final do campeonato entre Cobrinha e concreto de Manaus, cobrinha de Brasília e concreto de Manaus, o concreto tá meio, o cobrinha tá meio aquado, o concreto ganhou a primeira, ele tá apertando, é, o cobrinha matou, matou, mas não teve, não teve muita sorte no jogo, é a final da Copa Patrão Sinuca. Segunda Copa Patrão Sinuca. final, entre Cobrinha e concreto de Manaus, segunda Copa Patrão Sinuca, final, entre Cobrinha e concreto de Manaus, concreto sempre tá na final, hein, concreto sempre tá na final, hein. e já tá no nosso fixe aí na tela, você vai querer dar uma força pro nosso canal, tá muito louco, viu? forte abraço! de novo, de novo, de novo, de novo, é provável que sim, eu não lembro exatamente, mas, em um alto tempo de live, tinha sido cerca de sete horas, É Cobrinha Errou a bola Cobrinha errou a bola mas arrumou o jogo Primeiro Segundo torneio que patrocinou Olha Olha o concreto É uma tacadona Arrumou o jogo Arrumou o jogo Cobrinha jogou também Jogou bem Tá pensando o que faz Esse Cobrinha joga muito O Minho joga muito Cobrinha joga Joga muito É um jogo difícil É um jogo imprevisível O Cobrinha jogou forte Não conseguiu fazer o jogo que queria Ele tava pensando em outro jogo Olha Olha É a vez do concreto Vai jogar muito Senhor Agora é Certo Concreto Ataima Ataima E aí o de branco, o concreto é o de branco Vamos ver o que que acontece Pelo jeito não passa, agora tem que tirar a bater Acabei de cobrinha, foi de sinuca Deu sinuca E vai E outra sinuca, sai tirar também Agora ficou mais difícil Um concreto de Manaus e cobrinha de Brasília Manal do Sinoquim do Recanto, direto do Campinura Que bola Bolaço Bolaço É o cobrinha Vamos lá no jogo Vamos pro concreto e um pro cobrinha O cobrinha O cobrinha O cobrinha O que fizer quatro, o primeiro leva o campeão Leva o sonho Segunda cobrinha patrão sinuca direto do cap novo da sinuca brasileira que bola hein que bola que bola do congresso 5 frases 5 da manhã a decisão do campeonato da segunda copa patrão sinuca o campeonato direto a gente faz o evento aqui já são mais de 20 eventos que a rádio cc troca os de sinuca comanda no campeonato fica de olho nas postagens de nossas redes sociais em instagram em jogada eu tô meio defendido e no youtube meio defendido mas jogo bem matou a bola bonita o canal sinuca do recanto era do campeonato da sinuca brasileira Olha a bola do Cobrinho Cobrinho, que bola, que bola Que bola, muito bem jogada Ele não espera, ele não queria matar essa bola Mas, a dor É uma final É aquela final Final de campeão, hein Quem ganhar Está bem ganhado Porque Quase que mataram Mas não conseguiu Eu comentei aqui, hein Canal do Sinuca do Recalto, direto do Camp Nou Segunda Copa Patrão Sinuca Jogo de Paroímpa É o Concreto de Manaus contra o Cobrinho de Brasília, hein Olha a bola que o Cobrinho matou Olha a bola que o Cobrinho matou Olha, matou O Cobrinho jogou muito E errou uma fácil, né Uma bola que ele achou que não ia errar Ele não vai matar porque ele não vai matar porque ele não quer Olha Olha o jogo Ih, não era Ele não queria matar Mas, matou Muito gostoso E agora? E agora? Boa noite, God E agora? Boa noite, hein Boa noite É, eu lembro que é difícil. Olha, ficou de siluca, que jogada. É sorte, né? Mas sai, mais cola, colou, colou, colou a bola. É o canal do Sinuca do Recanto, direto do campeonato da Sinuca Brasileira. Segunda Copa, Patrão Sinuca. A decisão, a decisão é assim. Concreto de Manaus e Maqui, cobrinha, cobra d'água de Brasília. São três anos, óbvio. São três anos. Tem duas pessoas aí, não. Três, quatro, quatro, quatro. É que são só os apaixonados mesmo por Sinuca. É. Olha a cara do cobra d'água. Bem jogada, bem jogada. Jogou muito, hein? Vamos ver o que o cobra d'água vai fazer agora? É. 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 Defendeu, 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 a saída, defendeu, cara dificilmente mata essa bola, é jogo de bolinho, virou jogo de bolinho, ninguém quer perder, e tome defesa, colou uma bola lá e outra na tabela e outra no outro, isso que é um jogo, isso que é um jogo. Quedas, negócios, sucesso, parabéns, não, ta chorando aqui não meu querido, Kaique Oliveira, Minas, Cidade, Montes Claros. Saiu! É, vamos ver. De novo! De novo! Uma hora não errava, uma hora não errava, provavelmente dois a uma. Por que não é essa bola? Caiu a bola! Dois a uma! Dois a uma, pro que é um! Hummm... Meu celular tá desligando sozinho. Eu andava com ele, eu andava com ele. Pergunta se há, tem uns dois meses que eu ando com ele, eu soltei mesmo, soltei. Sempre futuro demais agora. Ele me cobrou ao vivo aqui, ao vivo, quase duas mil pessoas. Como é que pode o cara disso? É... Quarta partida em andamento! É assim que funcionou, viu? O Patrão da Silva é só o final. É o final da segunda Copa do Patrão Sinuca, Noel da Silva. Segunda Copa do Patrão Sinuca, quem faz quatro. Mais uma coisa pra vocês, um concreto, dois a uma. 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 Um concreto em Manaus. De frente ao Sobinha de Brasília. É o canal Sinuca do Recanto. Tá vendo... Eu já até imagino o que que é. Aí depois, Júlio... 해주 Bruno... Depois, não sabe porque que leva as mereka para levar. O Fabrinha defendendo A gente acelera aqui no nosso carro velho A gente vai alcançar o carro velho O carro velho O Fabrinha matou a bola Que bola que o Fabrinha matou Segurou Segurou Dois vão para o concreto de Manaus O Fabrinha matou Olha que bola que o Fabrinha matou Olha que bola Olha que bola Praticamente Praticamente É perigoso Não brinca Vamos lá Fechou o jogo Nossa Vai levar um susto O nosso querido cobrinho da água A bola A bola não caiu Só Muita sorte A bola não caiu A bola não caiu Fechou Fechou Três a um Três a um A bola A bola não caiu 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 O Almeida vai fazer O Almeida vai fazer 4 ou 6 horas da manhã Esse Almeida vai fazer uma potência Teria que ser um dos melhores do país Não pelo que treino Tava treinando 6 horas da manhã Vai ficar tudo bem É... Ele que é 26 Tá batendo direito Jogou, matando e defendendo Não matou, mas defendeu Muito difícil Três a um Três a um Concreto Três a um Concreto Partida praticamente fechada Concreto Com quatro bolas Foi lá e fechou a partida Só vindo Acreditar, só vindo pra acreditar Se não, ninguém acredita Mas errou agora Deixou, cobrinha Cobrinha não se entrega não Cobrinha não se entrega Vamos ver o que ele vai fazer agora Errou, cobrinha Sentiu A partir do que o concreto fechou Errou uma bola dessa que ele não erra Normalmente ele não erra E o concreto não está passando nenhuma A partir do que o concreto vai fechado E estamos aqui filmando Gravando A final Obviamente a gente Fez live, né Só na palestra Muito difícil Cobrinha Muito difícil Cobrinha Concreto 5 e 15 da manhã Final Da Copa Patrocida Segunda Copa Patrocida Concreto Cobrinha de Brasília O que ele vai fazer . 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 É gente, tá terminando a partida Tá bem difícil Por cobrinha Quase, quase Jogou força, acho que mais fofa É complicado Nossa, que tensão Que tensão Raramente o concreto é Essa é a bola aí É a bola pra Errou, errou Vamos ver se o cabra da água passa essa aí O cabra da água não passa a bola dessa não Vamos ver Como ele tá emocionado É a Nossa, cobrinha Cobrinha Padrão Parabéns, concreto Antes de você falar Que vencisa Hoje Você foi pegar o troféu Para mim Eu falei Será que o Conchista Vai ser o troféu para Manaus E aí você ficou olhando Vamos ver Deu certo, concreto Mas, graças a Deus Eu dei um certo Eu dei um melhor É muito prazer O troféu aqui Joga bem Mas, graças a Deus Deu certo Parabéns, concreto Valeu, concreto Valeu, concreto Concreto, Deus, parabéns Você jogou bem E sem falar Que você fez A chegada de 2021 Aquela ali Tem que respeitar Parabéns Jogou bem E a oficialidade é tremenda Valeu Valeu, vai chegar Concreto Parabéns É a segunda vez Que eu filme aqui E a segunda vez Que eu filme o campeonato Parabéns Como pessoa Obrigado a todos Muito obrigada Para a sua cidade Canal Sinuquia do Recanto Registrando seu vitório Canal Sinuquia do Recanto Canal Sinuquia do Recanto Canal Sinuquia do Recanto Todo o Brasil Obrigado aí Obrigado Não foi dessa vez Mas tem mais torneio Pela frente Obrigado Vou entregar o troféu E a grana Claro Com certeza Fala um pouquinho Para o canal Sinuquia do Recanto É isso aí pessoal De todo o Brasil Vamos se inscrever aí No canal Sinuquia do Recanto Sinuquia do Recanto Ele começou agora Vamos dar uma coisa Para ele Viu pessoal É isso aí Esse é o Cobrinha Cobrinha Nosso amigo Gente da gente Obrigado Cobrinha Obrigado Amém